ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Rodoviários param e 155 mil pessoas ficam sem ônibus aqui na capital. Jovens na Zona Leste continuam desaparecidos e 5 PMs são afastados do cargo. Dupla é presa por furtar fios de telefonia e internet na capital. A Daíl Pinheiro é transferido para o regime semiaberto e ganha 7 dias de saída temporária. E ainda a movimentação nos cemitérios na véspera de finados. O Jornal em Tempo já começou. Boa noite pra você. Cinco policiais militares foram afastados do cargo. Eles são investigados pelo desaparecimento de três pessoas na Zona Leste da capital. As buscas pelos desaparecidos continuam. Depois de ter acesso a esse vídeo, que mostra o momento da abordagem aos três jovens, no Grande Vitória, o Departamento de Justiça e Disciplina da Polícia Militar decidiu afastar os PMs e apreender as armas. De forma a cautelar, os policiais militares também foram afastados do serviço operacional, até que se chega à verdade desses fatos. As viaturas usadas na ação policial vão passar por uma perícia. A PM abriu um inquérito e uma sindicância para apurar a conduta dos policiais. Se for constatada a participação dos PMs no desaparecimento dos jovens, eles vão ser expulsos da corporação. A sindicância visa uma apuração com relação à conduta com reflexo na via administrativa. Já o inquérito policial militar tem como principal objetivo analisar uma conduta identificada como crime militar. Hoje pela manhã, os familiares saíram para mais um dia de buscas. Eu queria achar eles de qualquer jeito, qualquer jeito. Né, o enterro digno a gente não pode fazer mais. Dessa vez, eles foram em outro ramal e encontraram um machado, supostamente sujo de sangue, além de uma cápsula de bala calibre 12. O material foi entregue à polícia. 155 mil pessoas ficaram sem ônibus hoje. Foi por causa de uma paralisação dos funcionários de empresas que circulam nas zonas oeste e centro-oeste da capital. Nas paradas, demora e muita revolta. Estou com mais de meia hora esperando, aguardando aqui. Eu estou com duas horas. Este agente de edemias faltou ao trabalho, pois o ônibus não passou. Nós estamos predicados. Eu perdi o emprego agora. Tá entendendo? Perdi o meu dia de trabalho. Por quê? Por causa de quê? Por causa da incompetência. Não sei nem de quem. Para a dona Maria Luíza, o problema foi ainda pior. Ela estava de muleta e na parada não tinha banco nem cobertura. Depois de quase uma hora, o ônibus passou. Mas lotado. A senhora não conseguiu entrar? De jeito nenhum. Eu queria ver se eu entrava por trás, mas não deu. Ele não atendeu. Depois de uma longa espera, a idosa conseguiu entrar em um coletivo. Quatro empresas de ônibus paralisaram as atividades hoje de manhã. Açaí, Expresso Coroado, Via Verde e São Pedro. Mas a situação mais grave foi nas zonas oeste e centro-oeste. Mais de 155 mil usuários do transporte público foram prejudicados. Para voltar a trabalhar agora, imediatamente, suspender o banco de horas imediatamente, pagar o feriado dia 5, dia 2, 100% no contra-cheque e pagamento de férias atrasada. Pagamento de férias entra dia 1º, paga dia 20. Isso é imoral. Não aceitamos isso. Enquanto não resolver, a empresa não roda. Na Via Verde, Açaí e Expresso Coroado, a situação foi resolvida ainda pela manhã. Dos 128 ônibus da São Pedro, apenas 50 saíram da garagem. Horas depois, os poucos que estavam nas ruas retornaram vazios para a garagem. O sindicato das empresas de transporte diz que a paralisação foi ilegal e promete acionar a justiça. Nós não fomos notificados. O que está sendo feito é uma crueldade com a população. E nós não vamos negociar com sequestradores de ônibus. Mas a reivindicação de hoje foi só uma das irregularidades denunciadas pelos funcionários da São Pedro, que atende por dia uma média de 40 mil usuários de ônibus aqui da capital. Outra denúncia grave feita pelo sindicato dos rodoviários foi com relação à retirada de peça dos ônibus para colocar em outros coletivos quebrados, ocasionando assim a redução da frota. Ele tira de um carro quebrado, coloca no outro carro a peça velha, que não vai aguentar. Não vai aguentar porque já está quebrada. Como é que vai tirar de um carro e colocar no outro? Isso aí gera prejuízo para o trabalhador. Por medo, os trabalhadores preferiram não falar, mas confirmaram a denúncia. Pelo menos 20 ônibus que tiveram as peças tiradas estão encostados. Mas o Sinetran afirma desconhecer a situação. Nunca recebemos nada a respeito disso. Estou sabendo agora por você isso. E isso não é motivo para você prejudicar a população com uma paralisação de surpresa. Se houvesse isso, é um entendimento que pode ser facilmente conversado com a empresa. Nós ajudamos a conversar com a empresa se for necessário. Mas o que não pode ocorrer é a arbitrariedade de amanhecer a cidade sem ônibus, prejudicando as pessoas que estão aguardando. O excesso de cargas ainda é a infração mais comum entre os motoristas de veículos pesados aqui na capital. 170 foram multados este ano. Na avenida Efigênio Sales, o tráfego de carretas é liberado. Mas o problema é que alguns motoristas passam em alta velocidade. Seu Inácio mora aqui há 35 anos e só vê a situação piorar a cada dia. E antes tinha a sinalização, 20 km por hora. Isso não tem mais, acabou. Eduardo também é morador da área. Ele já viu mais de um acidente envolvendo carretas aqui no local. Eu vi dois, o do container aqui, o container eu cunho e eu presenciei o da carreta de laminado que caiu para baixo, que eu vi. E um desses acidentes aconteceu no último dia 26. Quando uma carreta fez a curva, o container caiu e a carga atingiu um ônibus que passava no viaduto. Quatro pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de dois anos. Esse é um dos maiores medos dos motoristas. Perigoso, com certeza. Acho que deveria ter um horário para esse tipo de veículo, né, Andário? Mas não está acontecendo essas coisas aí, nesses acidentes. São mal, o que a gente chama de mal estivadas. Ou seja, são mal arrumadas dentro das carretas. Então, isso aí é comum virar. Eu não confio nessas carretas. Não dá de confiar com tantas mortes que já aconteceram, né? Dona Conce também sabe dos riscos que corre quando está perto de uma carreta. Eles não respeitam os carros pequenos, né, e ultrapassam. E andam fora de uma legalidade. Eu já vi muitos sem parafuso, sem nada. Nós ficamos expostos a isso, né? Seu José quase foi atropelado por uma. Uma carreta ia me pegando. Se eu não tivesse um pouco de reflexo, tivesse pulado para a calçada, a carreta tinha me pego. Então, por isso, eu acho que essas carretas não deveriam trafegar, principalmente no horário de pico. Segundo o Manaus Trans, de janeiro até agosto deste ano, 177 motoristas de carretas foram autuados. E os motivos são por trafegar em horário proibido em algumas avenidas e também por causa do excesso de cargas. Manaus tem 65 mil veículos de carga pesada. 11 vias no centro da cidade. Constantino Nery, Djalma Batista, Mário Ipiranga, Maceió e Humberto Caldeiraro têm restrições para carretas. Acima de 8 toneladas, as carretas podem transitar nos horários de 6 às 9 da manhã e 5 da tarde até 8 da noite. Acima de 16 toneladas, é liberado das 9 horas da manhã até 5 da tarde. Nós iniciamos a fiscalização pela Djalma Batista, a restrição dos veículos pesados. A Constantino Nery, nós temos a Maceió, a Avenida Maripiranga e a área central da cidade. Essas vias, ela tem a restrição de circulação de veículos pesados. Quem não respeitar as sinalizações, ganha 5 pontos na carteira e paga a multa de R$ 127,69. Uma dupla foi presa a suspeita de furtar cabos de uma rede de telefonia e internet. Um deles é ex-funcionário da empresa. A polícia filmou toda a ação. Eles usavam esse carro. Eram equipados com escada e ferramentas. A polícia filmou um dos furtos. Eles retiravam os cabos sem pressa e sem levantar suspeitas. Durante o dia, chegavam a conversar com os moradores. Eleomar Lima, do nascimento, de 33 anos, é ex-funcionário de uma empresa de telefonia e internet. E agia com a ajuda do irmão, Francisco do nascimento, de 28 anos. A intenção, a finalidade desses cabos telefônicos era a revenda. Ele menciona que ganhava aproximadamente R$ 500 por dia com a venda desse material furtado. Eles estariam envolvidos em furtos de cabos em pelo menos duas zonas da cidade. A Centro-Sul e a Norte. Só ontem foram apreendidos 400 metros. Eles retiravam o cobre para vender. A polícia ainda investiga quem são os compradores. Segundo a polícia, só este ano, pelo menos 10 pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento em furtos de cabos de telefonia. E uma única empresa registrou em outubro 20 boletins de ocorrência. Inclusive um deles, na Torquato Tapajós, eles cortaram o cabo telefônico, deixando o bairro Novo Israel totalmente sem telefone e sem internet. Causando um prejuízo enorme, não só à população, como às empresas de telefonia. A dupla foi presa em flagrante por furto qualificado. E a estimativa é de que a empresa tenha tido um prejuízo de pelo menos 200 mil reais. O corpo de uma mulher foi encontrado na área do Distrito Industrial. A repórter Mariana Rocha traz as informações. Olá, Priscila. Os investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros afirmam que a vítima tinha idade entre 25 e 35 anos. Algumas testemunhas afirmaram aos policiais civis que a mulher teria sido jogada de um carro em movimento na Avenida Governador Danilo Areosa, no Distrito Industrial de Manaus. O motivo do crime ainda é desconhecido pela polícia, mas os policiais acreditam que a mulher tenha sido assassinada em um outro local e depois teria sido, de fato, jogada de um carro em movimento na Avenida Governador Danilo Areosa. O corpo foi enviado ao Instituto Médico Legal do Amazonas para identificação e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros é quem investiga esse caso. Mariana Rocha, para o Jornal em Tempo. Daqui a pouco, o ex-prefeito de Coari sai do regime fechado para o semiaberto e ganha uma semana de saída temporária. E ainda há movimentação nos cemitérios na véspera do dia de finados. Já, já! Música Música Música